Música Salve, salve galera do Central, aqui é bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal, eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do tão polêmico casamento do Homem-Morcego que aqui no Brasil está saindo na edição número 26 mensal da editora Panini Comics a publicação ela conta com capa cartonada, o papel é o cuchê, cerca de 52 páginas ao preço de R$ 9,90 gostei da capa da edição, aqui a contracapa este vídeo conterá spoilers, esteja avisado Bom galera, a DC fez todo um AOE relacionado a este casamento do Homem-Morcego olha, o Batman vai casar, vai ser um evento do ano criou um hype em cima dessa série que é escrita pelo Tom King se você acompanha aqui o canal Central HQs sabe que eu tenho, vamos dizer assim, algumas ressalvas com relação ao trabalho do Tom King no título do Batman ele acerta em alguns momentos, escorrega em vários outros eu não acho o título do Batman ruim escrito pelo Tom King mas eu acho que ele é muito super estimado, meu Deus, a melhor coisa do Batman sinceramente, pra mim está longe aí de colocar por exemplo um top 10 de runs do Homem-Morcego eu não colocaria o Tom King de qualquer forma, eu quando terminei de ler essa publicação mandei lá uma mensagem no grupo do Central HQs e comentei se alguém conseguiria dizer o que tem de qualidade nessa história porque eu achei ela uma merda aí que veio o Conema e começou a argumentar de forma muito coerente apresentando inclusive a visão dele fazendo um resumão dessa passagem do Tom King em relação ao título do Batman o que foi muito bom pra eu raciocinar mais com relação à forma que foi construída essa última edição, no caso relacionado ao casamento do Homem-Morcego eu diria que você tem uma primeira fase do Tom King que vai até essa edição e uma nova fase que será escrita por ele inclusive ele não vai mais escrever o Batman parece que vai até a edição 85 ele iria até a edição 100 aí parece que o editorial da DC começou meio que tesourar ele e tal não foi aparentemente uma saída tão amigável assim do título do Batman ainda que já foi anunciado que ele vai escrever Batman e Mulher Gato e tem outros projetos ali na DC Comics aparentemente os editores da DC não estavam gostando do que ele estava fazendo ou o que ele pretendia fazer com o título do Batman mas voltando aqui à história e agradecendo ao Conema por fazer um contraponto de forma a que eu refletisse um pouco mais sobre essa publicação bom, aqui no final da edição nós temos uma espécie de linha cronológica da construção que o Tom King faz nesse título do Batman então nós temos um Batman bem depressivo o primeiro arco de histórias é eu sou suicida então você já tem um Batman ali que não liga se ele eventualmente morrer ele quer salvar as pessoas mas é um cara que não é exatamente uma pessoa muito normal o Bruce Wayne ele é obsessivo ele só sabe ser o Batman e esse é o principal ponto nas duas últimas edições que saíram aqui no Brasil em Batman 24 e Batman 25 nós temos uma história envolvendo o Gladiador Dourado que ele quer dar um presente para o Homem-Morcego e ele mostra como seria o mundo com o Bruce Wayne sem ser o Batman Bruce Wayne ainda com os seus pais que não foram assassinados quando ele tinha 8 anos de idade e tal e você percebe que o mundo estava uma merda o Bruce Wayne ainda não tinha motivações para se tornar o Homem-Morcego e depois nós chegamos na edição número 25 onde nós temos ali o Coringa tocando terror dentro de uma igreja ele acaba nocauteando o Batman e tem um diálogo bem interessante com a Mulher-Gado onde basicamente e resumidamente ele diz que se o Batman casar ele vai encontrar plena felicidade e não terá mais motivação para ser o Homem-Morcego e aí nós voltamos para a história que se passa numa realidade alternativa onde um mundo sem Batman é um mundo todo caótico então o Batman realmente faria uma grande diferença bom e aí que eu começo a ver alguns problemas e conveniências feitas pelo Tom King de forma que a história se encaixe com esse final que ele programou e isso vai de encontro a construção do próprio Homem-Morcego feita há décadas por diversos roteiristas e é o próprio contexto da história vamos lá primeiro ponto a história que trata ali da realidade alternativa onde o Bruce Wayne não se torna o Batman e tudo fica caótico esse tipo de futuro ele é alternativo não existe futuro certo dentro dos quadrinhos o Batman sabe muito bem disso assim como a própria Mulher-Gado o Batman já voltou para o passado já foi para o futuro já viajou por realidades então quando é apresentado essa realidade pelo Tom King eu até entendo a intenção dele para construir essa história ele desconsidera que não quer dizer que necessariamente um mundo sem Batman vai levar aquele futuro caótico ponto 2 aquele diálogo do Coringa com a Mulher-Gata enquanto eles estão tentando se matar onde resumidamente o Coringa fala que se o Batman casar ele vai ter a sensação de que pode ter uma vida normal e assim ele abandonaria o manto do homem morcego o que se você voltar na história anterior levaria a um grande caos na humanidade o ponto meus amigos é que já ocorreram casos muito mais fortes e o Batman não abandonou o manto do homem morcego não é o casamento que faria com que ele abandonasse as suas investidas contra a criminalidade em Gotham City e eu vou mencionar pelo menos dois fatos que aconteceram na vida do Bruce Wayne que não fizeram com que ele abandonasse o seu modus operandi ainda que em um determinado momento no início ali ele tenha ficado abalado e tal ele continuou sendo o Batman porque é a única coisa que ele consegue fazer por exemplo a volta do Jason Todd que voltou como um capuz vermelho aquilo foi um grande baque para o homem morcego e ainda assim ele continuou atuando contra a criminalidade de Gotham vestindo a roupa do homem morcego outro fato a descoberta de que ele tinha um filho o Damon Wayne que foi criado pela Thalia para se tornar um assassino para servir inclusive como a base do corpo que seria substituído do House Agu para ele se tornar mais jovem então é um moleque que tem ali um instinto assassino e ele inclusive morreu e tal o Batman quando descobre que tem um filho pô quem tem filho sabe é um amor muito grande ainda que não tenha sido criado junto e tal pô é o filho do Batman e mesmo diante dessa situação ele não pegou e largou tudo não agora eu posso levar uma vida normal normal ou até mesmo pensando né na integridade física do filho que o Batman é ameaçado por centenas de vilões o avô dele é o House Agu porra então ele poderia falar não cara nós vamos levar uma vida normal a gente vai sumir vai mudar de identidade ou a gente vai para outra dimensão o Batman faria qualquer coisa o problema é que o Batman é um cara obsessivo ele não sabe ser outra coisa além de Batman então esse lance de casou e o Batman nossa vai largar tudo vai levar uma vida normal sinceramente isso daí não cola simplesmente porque toda a construção do Batman sempre foi nesse sentido dele ser um obsessivo e basicamente só conseguir ser o Batman então o Tom King ao meu ver ele errou nesse ponto ainda que eventualmente ele viesse realmente abandonar o manto do Batman ou passar para frente porque ele casou nossa né enfim ele ficaria o que alguns meses afastados alguns anos chegaria um ponto que o Batman voltaria o Bruce Wayne no caso voltaria a ser Batman isso ocorreria não tem como tá no sangue é o que ele sempre fez a vida toda ele construiu a sua trajetória para ser o Batman desde criança viajando estudando aprendendo lutando então o Tom King simplesmente desconsidera tudo isso então ao meu ver este é um dos grandes erros do Tom King ao contar essa história até porque nós temos diversos casos na nossa própria realidade você pega Michael Schumacher né o cara é heptacampeão da Fórmula 1 vivia de adrenalina radicalismo o cara se aposentou o que que ele fazia? esqui velho sabe? que também é uma coisa que gera uma adrenalina ele sente falta a mente desses esportistas que são do mais alto nível não é como a gente Nick Lauda quem já viu o filme Rush que é estrelado pelo o cara que faz o Thor o Chris me fugiu o sobrenome dele pô é sensacional e você vê como esses esportistas né que realmente são de um nível diferenciado que estão lá no topo a mente deles é insana eles são extremamente obsessivos eles não conseguem ficar sem aquilo Nick Lauda todo queimado e querendo voltar para o campeonato você pega até no MMA que particularmente eu adoro né vocês sabem que eu faço e acompanho o BJ Penn que foi o primeiro faixa preta campeão mundial de Jiu Jitsu sem ser brasileiro o cara foi campeão de dois cinturões do UFC entrou numa decadência só perdendo se aposentou voltou se aposentou de novo o cara é milionário não precisa disso mas ele não consegue fazer outra coisa e voltou a lutar recentemente e perdeu de novo o cartel dele o número de vitórias e derrotas já está quase equivalente porque simplesmente o cara quer lutar não importa se ele vai perder ou se ele vai ganhar e é exatamente esse tipo de instinto de obsessão que eu vejo no Bruce Wayne então eu acho que quando o Tom King simplesmente ignora isso ele de certa forma está sim descaracterizando o personagem e aqui especificamente nessa edição como eu disse para vocês lá no início do vídeo tem spoiler o Tom King ele faz algo mais conveniente para que a história funcione da forma que ele pensa que deveria funcionar já no início o Batman fala não olha acho melhor a gente casar agora para a gente não ser atrapalhado e tal vamos casar em tal lugar se encontramos lá em cima e assim galera a mulher gato ela poderia ter decidido não se casar mais com o homem morcego logo depois que teve aquele diálogo com o Coringa e ela simplesmente deixar o Batman ali esperando ficou muito novela mexicana muito novela das oito aí sabe aquela coisa que a sério olha ficou assim muito bobo eu sinceramente parecia que eu estava lendo uma novela em quadrinhos o Tom King perdeu totalmente a mão quando ele fez isso ainda que dentro da mente do Tom King isso faça sentido dentro de toda a construção que ele faz do homem morcego explorando esse Batman depressivo que o Batman quebrado que daí vai culminar nesse casamento que seria uma espécie de redenção para ele buscando a felicidade né galera eu acho que tem muitas coisas que foram desconsiderados pode ser que pro Tom King e dentro da ideia que ele tem desse Batman mais sensível esse Batman mais deprê realmente pode fazer sentido mas quando você coloca isso dentro de algo maior de um contexto maior inclusive levando em conta histórias criadas por outros roteiristas que basicamente seguem a mesma linha você percebe que tem algo errado pelo menos a arte da publicação ela conta com diversos convidados galera do mais alto gabarito você tem José Luiz Garcia Lopes você tem Frank Miller você tem Lieber Medio Neil Adams Tony S. Dale Rafael Albuquerque Andy Kubert Tim Seu Paul Pope Clayman nossa você tem aqui um astro aí de artistas que fazem algumas artes dentro dessa publicação mas ainda assim galera eu de forma geral já vinha dizendo que não curto esse Batman meio romantizado fragilizado que o Tom King quis construir e ele deixa até vamos dizer assim um plot que vai ser explorado que daí você fala ainda nossa agora até a Holly tá traindo a mulher gato junto lá com o Bane que tá com o Coringa com o Xara ah galera assim tudo muito bobo muito novela mexicana nessa última edição aqui no caso nessa primeira fase eu trato como última porque é também a última que eu vou acompanhar relacionada ao casamento do homem morcego pelo menos nas mensais vou acompanhar de outra forma aí e vou apresentar as resenhas pra vocês vamos ver se o Tom King da próxima vez ele vamos dizer acerta mais obviamente que essa é a minha opinião com relação não só ao run criado pelo Tom King mas também a esse desfecho aí que né não houve casamento ainda que aí DC né tinha dito ah vai casar fez uma propaganda toda fake ali né porque no final das contas não chegou nem perto disso eles sequer se encontraram ela ficou num canto ele no outro esperando uma hora e tá fudeu né não quer casar mas deixa sua opinião aí o que vocês acharam tanto do run né do Tom King até agora como com relação a essa história específica que seria o casamento do Batman né um do Bruce Wayne com a Serena que acabou não acontecendo espero que vocês tenham curtido esse vídeo não esqueça de dar o seu like compartilhar e ficamos até a próxima fui